Sempre achei que para uma história ser realmente boa, o vilão tem que ser muito mais legal do que o herói, e se for reparar, isso é verdade na maioria dos casos, quanto mais marcante, B10, maligno e doidão, melhor vai ser esse vilão, mas vida de vilão não é nada fácil viu, por isso que as vezes, alguns acabam virando a casaca e do nada decidem fazer boas ações, ou por motivos desconhecidos, ou por puro interesse mesmo. E é pensando nisso, que hoje veremos uma lista com os vilões que viraram heróis, e esse vídeo vai ter duas partes, a primeira é aqui, e a continuação é lá no Asgard Channel, que é um parceirão aí que vai me ajudar nessa lista, fala aí Manolo! E aí gamers, beleza? Eu sou o Diogo Asgard e eu vim aqui no Snestalgia trazendo algumas curiosidades para ajudar o Juan a completar essa lista aí, mas ela não para por aqui, então depois que você assistir esse vídeo até o fim, passa lá no meu canal para assistir a continuação, Vai ter uma surpresa bem legal aí para os fãs de Street Fighter, hein? Fica a deixa, continua aí Juan! Então é isso galera, se gostaram dessa ideia já deixa um like e se é novo por aqui se inscreva, e ativa o sino para sempre receber nossas notificações, sem mais delongas, bora começar! Chrono Trigger é um lindo game de Super Nintendo, considerado por muitos, o melhor jogo do console, e sem exageros, o melhor jogo de todos os tempos. Mas isso vai de gosto pessoal de cada um mesmo, né? Mas o fato é que Chrono Trigger traz um enredo que vai te prender na frente da tela por muitas horas, o objetivo é salvar o mundo dos fins dos tempos, e evitar que o nosso planeta tenha um final trágico. Resumindo, o nosso alvo é o Lavos, que é o maior vilão desse jogo, porém existem outros, que com toda certeza o mais odiado é o tal do Magos, que é um cara extremamente frio e cruel, e você desenvolve um ódio mortal sobre ele durante o jogo. Até que chega a hora da batalha final, de vida ou morte contra o vilão, porém, quando a gente derrota o infeliz, que realmente é muito poderoso, temos que fazer uma escolha, colocar ele no time para nos ajudar, ou tirar a vida desse capiroto aí. E fazendo isso, a gente teria finalmente a nossa esperada vingança. E gente, sinceramente, não é uma decisão muito fácil, pois como eu disse, ele é poderoso e vai ser muito útil para o time. Por outro lado, lembra que eu disse que você desenvolve um ódio por ele durante o jogo? Então, posso dizer que só existem dois tipos de pessoa no mundo, as que mataram o Magos e as que perdoaram o Magos. Bom, esse tipo de pessoa é você. É, eu perdoei, e por isso, ele é um vilão que virou herói e entrou nessa lista. E aí, Asgar, qual é o próximo vilão? Esse aqui é bem legal, pois como todos vocês sabem, desde o seu nascimento, os jogos do Super Mario seguem alguns padrões. E um deles é que temos que derrotar o Bowser, pois é ele o maior inimigo do Mario. E isso foi o que todos pensaram quando começaram a jogar o game Super Mario RPG. Logo de cara, já iniciamos uma luta contra Bowser, para tentar salvar a princesa, né, para dar uma variada na história. Mas é aí que todos fomos surpreendidos, pois uma espada gigante cai no castelo de Bowser e o mesmo é expulso de lá. E o mundo corre um grande perigo. Nesse momento, pensando em um bem comum, Bowser e Mario lutam juntos para salvar o mundo. Quem diria, hein? Mas isso era o que podíamos esperar de um jogo feito pela Squaresoft em parceria com a Nintendo. E é um jogão! E no fim, Bowser se mostrou muito útil graças a sua grande força física. Cá, entre nós, ele faz uma ótima dupla com o Mario. Espero vê-lo como aliado mais vezes. É, Juan, fala de um cara malvado aí. Um dos personagens mais cumilões do mundo dos games é o Kirby. E ele tem um grande rival e inimigo, que é o King DDD. Bom, nem sei se é assim que fala, mas eu chamo de King DDD. Que é tão guloso quanto o Kirby. Tanto que um dos atos maléficos desse vilão foi roubar toda a comida da Dream Land. E foi aí que Kirby teve que derrotá-lo para conseguir o rango de volta, né? E por causa disso, a rivalidade nasceu. Mas o que acontece é que o DDD não é um cara tão malvado assim. Tanto que ele já foi até herói em alguns jogos. É, e como posso dizer? É como se ele fosse a princesa em apuros. Pois em Kirby, o Triple Deluxe, ele foi capturado pelo Taranza. Que achava que ele era o grande herói da Dream Land. Ou seja, ele foi confundido com o Kirby. Mas a bolota rosa vai lá e salva o DDD. Que ainda no Triple Deluxe, recebe uma parte da história só para o King DDD. Que é a DDD Tour. Onde o herói é o DDD. Nossa, eu falei tanto DDD que eu acho que estão achando que isso aqui é número de telefone. E aí a gente pode ver melhor esse personagem em ação. E percebemos que ele é muito legal. Mais pra frente podemos constatar isso lá no jogo do Kirby's Adventures. Pois lá, ele rouba a Star Road. E quebra ela em sete pedaços. Muitos viram isso como um ato maligno. Mas ele só fez isso para impedir que o Nightmare destruísse o reino e levasse ele à escuridão. Então no fim das contas, o DDD salvou o dia. E ganhou o meu respeito. Fala aí Asgard, qual o outro vilão maneiro que a gente tem aí? O próximo é Mass Effect 2 com o Illusive Man da companhia Cerberus. Uma das vilãs do primeiro jogo. E Shepard se sacrifica sozinho no vácuo do espaço. A companhia Cerberus resgata seu corpo e o reconstitui. Retornando-o à vida. E agora temos que obedecer as ordens de Illusive Man. Porém sua missão é eliminar os caras que te mataram no começo. Pois eles são uma ameaça para toda a existência na Via Láctea. Nessa viagem você recupera sua nave. Bem, na verdade o Illusive Man te dá uma versão melhorada da sua nave. E você pode recrutar toda a tripulação novamente. Mas nessa versão aí, no Mass Effect 2. Novos participantes tomam a cena. E os companheiros de batalha do primeiro game acabam ficando como coadjuvantes. E assim, seguindo as ordens de Illusive Man. Nossa missão é trazer de volta a tranquilidade para a existência na Via Láctea. Mas não se ganhem. Apesar desse game Illusive Man estar pagando de bozinho aí e agindo por bem. Ele não passa de um interesseiro. Shepard agora é propriedade da companhia Cerberus. Eita mano, eu não achei isso muito heróico não. Mas beleza. Para finalizar essa parte. Eu tenho um vilão aqui que faz pessoas criarem teorias dele até hoje. Pois tem gente que não sabe se ele é vilão ou não. E o cara que eu estou falando aqui é o Cranky Kong. É, lembram dele? É aquele macaco velho que aparece nos jogos do Donkey Kong. Mas tipo, ele é um vilão né? Certo? Ele é um vilão? Bom, eu não sei. Mas dizem que ele é o primeiro Donkey Kong. Aquele que sequestra a Pauline. E o Mario né, que no caso era o Jumpman. Deve resgatar a mocinha do enorme gorila. Então esse Cranky Kong seria o Donkey Kong quando era mais jovem. E naquela época, ele tinha uma quedinha por mulheres bonitas. E por isso que sequestrava as donzelas para... É, bom. O que ele queria fazer com elas fica por conta da imaginação de vocês. O fato é que se ele era realmente aquele gorila. Ele ficou de boa e parou de sequestrar a mulherada. E agora aparece nos jogos para nos dar dicas e sabe os conselhos. E parece que ficou um pouco mais rabugento também né? E não é pra menos. Porque depois que o Mario salvou a Pauline. Ele aprisionou o Cranky Kong. Então o filho dele, que seria o Donkey Kong Jr. Teve que resgatar o seu pai. E ora, ora, ora. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Nesse jogo aí do Donkey Kong Jr. O Mario que é um vilão. Isso mesmo gente, o Mario. Bom, pelo menos para a nossa sociedade protetora dos animais. O Mario é um grande vilão né? Porque prendeu o gorila na jaula. E como hoje em dia Mario é um herói. Podemos dizer que ele é um vilão que virou herói. Sacou? Bom, é isso aí galera. Essa foi a primeira parte dessa lista. A continuação é lá no canal do Asgard. O link tá aí na descrição. Não esqueçam de dar like, compartilhar o vídeo. E se é novo por aqui, se inscreve. É isso aí cambada. Eu sou o Doronitu. E até a próxima. És nostalgia.